Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e a gente vai tentar fazer um tutorial específico de como editar um vídeo dentro do próprio YouTube. O YouTube, alguns não conhecem, mas muitos já conhecem. Existe uma ferramenta interna onde você consegue editar vídeos dentro do próprio YouTube, ou seja, é similar ao Movie Maker, ok? Então tá, critérios básicos para quem quiser fazer, utilizar essa ferramenta. Você tem que ter uma conta de Gmail e tem que ter um... você tem que ter uma conta no YouTube, você tem que criar um canal no YouTube. Aí você vai configurar o teu canal no YouTube e aí sim você consegue ter acesso a essa ferramenta, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar bem nessa partezinha aqui de cima, tá vendo? Que geralmente vai aparecer o nome do canal do YouTube da pessoa. Então ela clica nessa parte, vai entrar bem nessa parte de gerenciador de vídeos, ok? Clica na parte de gerenciador de vídeos. Bem, e aí? E agora? Nessa parte superior da tela, nós temos três informações interessantes. Gerenciador de vídeos, editor de vídeos, inscrição e análise. Eu vou clicar nessa parte de edição de vídeos aqui, ok? Bem, então nós temos lá o que que abriu. Esses vídeos que estão aqui sendo visualizados para vocês são os vídeos que eu produzi. Tá, mas você vai perguntar para mim. Bem, Maurício, eu não produzi nenhum vídeo. Então tá bom. Aí você vai entrar nessa parte aqui, ó. Vídeos do Creative Commons. O que que é esse ícone? Esse ícone aqui, ele vai disponibilizar para vocês vídeos livres que você pode usar, sem aqueles problemas de direito autorais, ok? Inclusive as pessoas aqui estão tudo de costas, você não consegue identificar quem é quem na imagem. Vamos lá? Vamos clicar aqui para mim? Nós vamos abrir alguns vídeos, olha. Tem vários. Você pode até colocar aqui, ó. Vídeos do Creative Commons, aqui ele vai abrir um monte, né? Eles deixam nessa barra principal alguns para você poder usar, tá bom? E eu vou pegar alguns. O ideal é você fazer assim. Você pega, clica nele para reproduzir, ele vai aparecer na tela do lado, ok? Isso. Ele vai aparecer para você o vídeo. Ó, eu gostei desse vídeo. Então eu vou pegar esse vídeo e vou carregar para cá, ó. Para a barra de edição. Nessa barra de edição eu tenho três situações. Eu tenho como girar, inverter o vídeo de ponta-cabeça, que não é o nosso caso. Eu tenho como colocar efeitos, ok? Vamos clicar em uma barra de efeitos, ó. No efeito você vai colocar contraste, estabilizar o vídeo. Você pode até deixar ele preto e branco, ok? Não é o nosso caso. Então tá. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar... Aqui tem 16 segundos. Esse vídeo eu estou criando com a seguinte característica. Eu quero colocar três vídeos, correto? Quero mais ou menos dar um minuto e quero colocar uma música de fundo. Beleza? Então vamos lá. Então tá. Próximo passo. Nosso é pegar outro vídeo. Eu vou pegar esse outro vídeo aqui, ó, de tempestade. Tá vendo? Ah, mas Maurício, eu nem vi o vídeo, ó. Você vai lá, clica aqui e vai aparecer um vídeo para você ver. Ok? Tá, eu já vi esse vídeo, mas tudo bem. O ideal vai se olhar antes de trabalhar com ele. Olha, agora eu tenho um vídeo de 16 segundos e outro de 22, totalizou 38. Eu vou pegar mais um vídeo aqui, ó, de natureza de 24 segundos. Agora deu minuto e três. Tá bom? E agora? O que eu vou fazer? É bom colocar nesses vídeos uma transição. Tá vendo? Então eu vou buscar uma transição deles. Eu vou pegar esse tabuleiro aqui. Eu vou colocar a persiana no primeiro. Ó, na frente do primeiro. Vamos lá. Isso, na frente do primeiro que é uma transição. O que é transição? É essa abertura que aparece, ó. Certo? Se a gente ligar, abrir aqui, ó. Vai aparecer uma transição do vídeo. Vamos ver se... Ah, já tá no final, desculpa. Isso, ó. Vamos colocar no começo, ó. Ó, a transiçãozinha vai aparecer no vídeo, mostrando as iniciais dele, ó. Tá? Eu faço isso aqui daqui a pouco, pra gente apresentar. Mas vamos lá, continuar editando. Vou pegar mais uma transição, colocar no meio entre uma tela e outra. Isso. E outra aqui também, no meio. Isso é interessante fazer, porque provavelmente dá um toque legal no vídeo. Isso é opcional. Agora, eu vou pegar no vídeo e vou colocar aqui, ó. Vamos colocar agora, ó. E... Tenha... Sempre... Esperança. E solte aqui o tema. Tá vendo? O tema ficou ali, ó. Só que é bom usar palavras pequenas, tá bom? Ok. Tenha sempre esperanças. Ok. Vou salvar. Então, já tem um texto aqui. Agora, eu vou clicar de novo. Nada melhor... Um dia... Um dia... Um dia... Nada melhor de... Nada melhor... Que... Um... Um novo dia. Isso. Opa! Ficou grande, né? Vamos lá editar. Esqueci, ó. Vou colocar pequeno. Salvei. Nossos problemas... Serão os mesmos. Ok. Vou pegar mais um vídeo porque eu não fechei o texto ainda, tá? Ok. Vou pegar uma transição. Ó lá. Foi assim, ó. Vou pegar mais uma transição. Vou colocar. Nós temos um minuto e vinte. Mais... Você... Mais você está mais preparado. Pronto. Terminei o texto, ó. Vou colocar aqui pequeno também. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar uma música. Ok. Vamos buscar uma música. Olha aqui, ó. Vou buscar uma música... Uma... Vou pegar uma música religiosa. Tá? Para poder fazer esse vídeo. Tem um minuto e vinte. Então, eu vou olhar aqui o tempo. Tá bom? Um minuto e vinte. O que eu teria de um minuto e vinte por aqui. Vamos lá. Vinte e nove. Vamos ver o que eu tenho aqui de um minuto e vinte. Aqui, aqui. Christy Mellon. Vamos lá. Aqui. Pronto. Bem, agora o que eu faço? Vamos rodar... Vamos ver como é que ficou o vídeo? Vamos ver. Essa música é legal, mas é do querido aniversário. Até esqueci, né? O que eu faço é pra cá. Você tem como escolher a música. Não gostei dessa música? Você vai lá... E pega uma outra música, né? Não de aniversário, né? Mas tudo bem. Vamos pegar aqui... Uma música... É, o ideal é você ouvir a música primeiro, antes de escolhê-la, né? Vamos pegar essa aqui. Vamos lá. Você podia ouvir aqui. Eu acabei não ouvindo, mas era só clicar aqui e você ouviria a música antes. Vamos ver como ficou agora. Não é aquela música que eu queria, mas fica legal pra gente poder mostrar a edição depois. Ok, pessoal? Pra fechar, a gente vem aqui em cima, coloca o nome do vídeo, né? Tenha esperança. Esse vai ser o nome desse vídeo. Clica em publicar. Ó... Esse vídeo vai ser publicado. Vamos ver. Vamos publicar. Cliquei em publicar. Ó, esse vídeo tá sendo processado. Depois você entra no teu canal do YouTube, olha. Tá bom? Tá sendo processado. Vai demorar alguns minutos, né? Não venha o caso. Você clica aqui em gerenciador de vídeos. E ele vai estar... Ele vai... Quando tiver liberado, ele faz assim. Ele vai aparecer. Que nem esse aqui, ó. Esse aqui meu, Tenho Bom Dia, eu também fiz. Vamos ver ele. Vamos lá. Isso, olha. Ele vai aparecer. Foi esse vídeo que eu fiz também, né? Vamos ver. Ó lá. Ok. É um vídeo que também tem a mesma característica. Né? E... É legal. Pra quem gosta de produzir vídeos, né? Ok? Eu sou o professor Maurício. Eu tenho uma página na internet. É mauriciomunhoz.blogspot.com Onde você encontra... Nesse... Num cantinho da página você procura mídias. Que tem vários tutoriais específicos. Eu sou professor de matemática também. E eu também tenho vídeos de matemática. Ok, pessoal? Um abraço pra vocês e um bom dia. Um abraço pra vocês e um bom dia. Um abraço pra vocês.